Então, pessoal, mais um Tios na Estrada para vocês. Bem-vindos ao nosso canal. Sabe o que é isso? Isso é um túnel ferroviário. É, um túnel de trem. Está vendo ali? Aí o trilho, a estrada de ferro. Acabou de passar um... Ai, que bonito o lugar. Isso chama um decorte. Quando abrem o morro, assim, né? Ah, fizeram o corte ali para o trem passar. Olha aí, pessoal. Está vendo aquele brasão lá? Lá tem também, ó. Deixa eu me afastar um pouquinho para vocês verem. Ah, isso aqui é só uma palhinha da magnitude do lugar, tá? Ali, ó. Está vendo lá? Lá e lá. Aproxime aí. Deem o pause e aproximem para vocês verem. Aquele ali é o brasão do... Está vendo o número 1 embaixo ali? Primeiro Batalhão Ferroviário do Exército Brasileiro. Isso mesmo. Foram eles que construíram grande parte do TPS, Tronco Principal Sul. Isso aqui é um dos túneis do TPS. Ali, ó. Rodrigo Cremoso. Hum, que negro. Olha só, pessoal. Olha o tamanho disso aqui. Isso é um túnel ferroviário. Estão vendo? Não vou me aprofundar muito, tá? Que é só para mostrar esse túnel para vocês. Essa é parte de um outro vídeo, ou melhor, do mesmo vídeo. Não sei o que a nossa editora vai fazer, se vai fazer dois vídeos, se vai fazer um só. Então, eu vou dizer no outro vídeo. Um outro vídeo que eu pretendo fazer. Eu não vou para lá porque, bah, é longe. E o meu tempo é curto. Ainda tenho que... Estou em horário de almoço. Tenho que trabalhar mais um pouco daqui. Estou mostrando para vocês esse videozinho curto aqui de um dos túneis do TPS, Tronco Principal Sul. Construído pelo primeiro batalhão ferroviário. Pessoal, a gente vai andar um pouco para lá. Mostrar, ou no outro vídeo, ou se ela optar fazendo um vídeo só. Um lugar bem curioso. Olha, uma tocha, olha. Fizeram uma tocha ali para entrar no túnel. Um lugar bem curioso, pessoal. Onde juntavam duas ferrovias, tá? Aí eu quero ver se eu mostro isso para vocês, tá bom? Um grande abraço, um tchau e até daqui um pouquinho mais. Um abraço de tchus na estrada.